A Imp Service Empilhadeiras foi mais uma vítima da golpista Nathani Queiroz Duarte. Nathani trabalhou cerca de oito dias aqui no escritório localizado na Vila Operária, furtou cheques, mandou e-mails fazendo reservas de hotéis e conseguiu dar o golpe em dois hotéis no nome da empresa. Ela também chegou a furtar cartões de crédito de funcionários. O Diarinho esteve aqui, conversou com os funcionários que contaram detalhes sobre o golpe que sofreram. Ela começou o teste dela dia 24 do sete até o dia 2 do oito ao meio-dia, eu acho que era em torno de 14 horas da tarde, ela simulou uma ligação, acreditamos que ela tenha simulado uma ligação, que a filha tinha caído da escada e ela tinha que sair urgente para socorrer a filha. Depois disso ela nunca mais voltou? Depois disso não apareceu mais e em questão de exageradamente uma hora já começou as ligações de cheque na rua. Que tipo de golpes que ela aplicou aqui na empresa? Até então foi descoberto, ela roubou talões de cheque, folhas de talões no meio, para que se não tivesse, levasse mais tempo para anotar no caso. Reservou hotéis sem ter procuração, sem ser procuradora da empresa, ela fez reservas, mandou cadastro, deu um golpe em lancherias, lancherias que nós temos conta, mas na verdade nós temos contas, mas assim ó, todos tem que ter um requerimento, tem uma requisição para poder fazer o lanche lá, tem que pegar a requisição da empresa, chega lá, põe na conta da empresa. Ela não tinha essas requisições, mas ela conseguiu com a lábia dela fazer esse tipo de... A padaria da esquina, ela também conseguiu, e ali desdobrou o cara, abriu uma pontinha, tudo pontinho, né? Apesar que numa lancheria ela conseguiu em uma semana gastar 850 reais, é uma coisa absurda que até agora a gente não entendeu como isso, como a lancheria liberou esses 850 reais em uma semana. E o que a empresa pretende fazer agora em relação a isso, depois de registrar o boletim de ocorrência? É assim ó, a gente prestou o boletim de ocorrência junto com a proprietária da empresa, os policiais disseram que não tem como fazer nada, ela já tem vários BO, mas em nenhum momento ninguém abriu um inquérito contra ela, né? Como nós somos uma empresa séria e não queremos mais que ninguém sofra isso, nós estamos contratando um advogado, vamos ter um custo alto aí, e esse advogado está juntando todas as informações e nós vamos entrar junto a vara, né? O juiz, para a gente poder tentar colocar essa delinquente aí na cadeia. Vamos tentar fazer de tudo para que ela pague o que ela fez.